Bebeu 20 doses de água Caiu um cara na minha frente Vejo o que Deus quiser aqui, se eu tiver arma eu to morto Logout de novo O cara aqui tava me trolando Speed, tinha que ver Trabalha com a Magneta tá? Beijo e abraço Aqui tá tranquilo Eu vi dois, só caiu dois né O cara aqui era o filho do Ronaldinho, tá ligado? Ficava driblando pra lá, você já tem capacete? Tem um aqui Não, tem um aqui Só não dá pra me levar pra você Esquipinho, cê pinou hein Tem uma arma aqui, não consigo pegar ela Tô tentando... Ah, então deixa comigo aqui Isso, isso, isso Vambora Vamo lá no fundo agora Eu vou... Não, agora calma Agora calma que eu tô sem um slot aqui Eu vou ter que dropar as coisas e... Vai trollar Deve ter gente aqui agora, eu posso pegar se quiser Eu tô de militar Eu tô de militar Já tem sapato já, você? Eu? Tenho Se pá era só essa dupla aqui Na porta aqui Não, não, não Beleza, eu tenho sapato reserva aqui Eu tenho Já tem? Então... Time aqui ó, vem te bora Tô indo, tô indo No pic só Colhete dois, agressivo, dois Tá atrás do vidro pra mim Tá atrás do negócio pra mim Tá atrás do metal, vidro foi foda Vou por cima Vou por cima Vou por cima Tá, você... Vou por cima, isso Não tem capa aí é foda Jogou bomba aqui ele Vai ficar ruim de trocar? Por que que... Não consigo acertar velho, tá batendo ferro Bora foda pra mim Não, não, vou saltar aqui Ainda tem os dois, vou saltar em cima então Cadê o outro Speed? Cadê? E o outro, o outro, o outro Não sei, não, tá por aí O outro Tem mais um Tô vendo, na árvore de baixo Esse curado não mata Não vi não, mentira Tô sacaneando Ah, tá lá embaixo mesmo Tô demorando pra matar demais Vou rodar um medkit aqui Vou pegar o medkit, tô sem bandagem, sem nada Se eu não pegar o morro Farma esse que eu farmo esse Acho que eu vou usar a 12 hein Esse cara aqui também não tinha nada Eu tenho medkit, você quer um medkit? Quero Não, tem aqui, pensei que não tinha não mais Fala aí clorofila É nóis Bora aqui embaixo, por baixo Quê? Tô indo, tô indo, tô contigo, porra Tô do lado Eu vou malhar a perna, perna, perna Ai caralho Vai malhar a perna? Boa, boa, importante Ombro E ABD, sabe o que é ABD? Não, não sei não Calma, tô... Aqui também Aqui também, não sei... Ah, vi, vi, vi São dois, são dois Um na direita e um na esquerda Eu tô fudido aqui, eu tô fudido aqui Aqui caiu Aqui morreu E aí você? Vai passe? Tô no sangra, tô no sangra Tô vendo Boa Tô no sangra, tô no sangra Tô no sangra, tô no sangra Aham, no sangra Aham, vi, vi, vi A chave tá na motoca aí, pega aí Não Pegar o colete dois aqui que eu... Sabia... Speed, vou te ensinar uma coisa Colete dois é igual, sabe o quê? O quê? Cu É uma coisa que você não pede Você tem que conquistar, entendeu? Pode apitar, aham, tô ligado Tá ligado Aham, 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 vamos lá, vamos lá O outro não lutei não Quem? Quem é o Japa? O quê? Mita Japa, porra Mita Japa Aham Tá falando aqui Ah, graças a Deus Ah, era o Japa que morreu? É... Ah... 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 Morreu, morreu dois, morreu dois Acho que foi quatro balas Deixa, vai Eu matei o cara do monte do porco ali Ele foi? Vai Vai Viva Defira pra cá ó Aqui na frente, aqui na frente Ai caralho, aqui na frente eu tô olhando pra trás この... Ranquei o capa, capa, não, ranquei não. Ranquei, mas já tava morto. Ranquei, mas já tava morto. Hello, hello. Bora, 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 bora. Eu dropei porque ele se escondeu, aí eu dropei na merda. Tô junto, tô junto. Acho que ele nem viu. Foi tu que matou o bom do porco, não foi nem eu. Ah, é? Nem vi. Deve ter um carrinho por aqui, né? Deve ter, deve ter, deve ter. Ai. Bora. É piloto. Piloto. Tô pronto. É o Kimi Manigas. Você termina a briga. Aqui é piloto, aqui é piloto. Tá bom já, né? Dentro da cidade aqui é meio complicado nessa moto, né não? Deixa eu ver se a gente acha o carro. Não, beleza. Relaxa. Tá ligado que eu tô olhando pra trás, né? Em cima do praia da minha. Tirei o capa. Ok. Tirei o capa dele. Ok. Tô curando aqui, tá? Ok. Ô, o carro tá ruxando em você. Aonde? O carro da polícia na esquerda, na esquerda. Ele ligou o carro. Não vi. Esconde. Tô na árvore aqui porque eu tô sem cover. Sim. Por isso que eu... Bugou? O maco pegou no botão errado, viu? Tô vendo o carro. Vejo. Vejo. Ah, errei. Não, Speed. Cadê você? Vou tentar ajudar aí que o meio das costas do cara do prédio. Tá, vou tentar só matar esse do prédio. Holy, holy, holy. Olha só os dois, tô vendo aqui. Tô vendo, tô vendo os dois. Don't let it be do-chu. Don't let it be do-chu. Ah, não dava. Velho, como que eu não acertei esse cara? Fala pra mim. Putz, velho. Ah! Let's go. Merda! Como é que eu não acertei esse cara, velho? Ah! Ah! Vambora. Pada a goa. Pada a goa. O que é NB, Speed? New Boys. New Boys. O que seria isso? Garotos novos. Garotos novos. Mas o que seria? É um clã? É, um clã. Tá faltando dois plays. Tá faltando dois plays. Mais um clã de H1Z1? É. New Boys. Vou começar a dizer. Os garotos novos. Vou falar contigo. New Boys. É até que idade que pode participar? 80 anos. 80 anos ainda tá novo. Então, beleza. É. 100 anos. 100 anos. Então, aí ficou, aí ficou delícia. Ficou bom? Vamos ver. Vai, Cocu, pra cobrança. Eu mesmo. Ele, Itafarel. Vai. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Itafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Itafarel! Abraço de Portugal, maluco. E não fica pistola, não. Dê que tal um jogo só de 12 pistols. Continua com a excelente stream. Tamo junto, Gonçalo Ferreira. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo moral. Appreciate it. Thanks for the donations. Vagabundo quer me fuder mesmo. Ele falou pra mim só de pistola e só de 12. Que é cada season ou uma unha assim. Vou fazer uma dessa, então. Só de pistas e de 12. Gonçalo Ferreira. Muito obrigado, meu mano. Salve, salve pra galera de Portugal. Tamo junto. É nóis, galera. Tamo junto aí. Muito obrigado. Coraçãozinho. Tamo junto, Gonçalo. Vamos pra queda, Gonçalo. Se eu pegar 12, eu vou ter que dar 25K. Aí tu me fode, Gonçalo. Se eu tocar na 12, eles vão ficar... Eles vão ficar escrevendo aí. 25K, 25K, 25K. Se eu tocar na 12. 25K por quê? Por quê? Ah, tu matou 25 com a 12. Não, por quê? E um só cada um. Que eu não... Eu não... Eu falei que se eu tocasse na 12 nessa season, eu ia dar 25K de moeda. Toda vez que eu pegasse a 12. E aí, agora tu tá foda, velho. Peguei a 12, então, pra tu não pegar. Ah, beleza, beleza. Pô, vou tentar matar esse cara aqui, velho. Tá batendo... Ah, ele saiu pra aí. Ah, mano, esse cara tá loucão. Ele sai pra lá, sai pra cá, sai pra lá, sai pra cá. Ele tá sem arma. É lepra, é lepra, é lepra. Matei o motorista. Joga demais, ó. Matei talvez o outro, mas aí tô sem arma agora, eu. Sem arma não, sem capa. Peguei a magna agora. Peguei arma não, né? Peguei a magna. Não, vou tentar. Eu também não peguei capa. Eu? Tá vindo um carro aqui. Ah, é você, pô. Tem capa aqui dentro onde eu tô. Tem arma. Arma eu tenho. Quer arma? Pra mim. Quer arma? Dropei. Tem gente aqui no corredor. Reto. Um, dois, três. Você não pegou a cara não? Peguei. Dá pra não carregar. Cuidado com esse corredor aí. Vai ter muito player. Só pra fazer um akizumba, tá ligado? A akizumba? É, só pra fazer um akizumba. Se a gente explode. A galera falou que tinha um AK onde eu tava, que eu deixei um AK. Vamos? Entrar aqui nesse corredor? Não, já tô, já. Tô até farmando aqui, Zé Lutinho. Você? Pegou o carro do polícia? Aham. Pegou o meu carro. Buzinou. Porra, tirou onda. Debochou. Dropou. Não. Agora eu capturei ele. Não consigo acertar o pé dele. Boa, matou. Eu tava longe, porra. Tentei acertar o pé. Tava na outra esquina. Ih, aqui. Um carro aqui que parou aqui, ó. Ó, inimigo, hein? Ó. Esse é meu. Ah, beleza. Beleza. Ô, meu. Beleza. Vai. Meu carinho. Curar, né? Ah, curar dentro do carro. Tá certo. Ah, cura, cura. Aqui ninguém vê a gente, não. Pensa que tá ligado porque dropou, mas... Carregazinha assim, né? É. Carregou. Boa, boa, boa. Let's go. Beleza. Oi. Bora levar aqui nesse carro, hein? Bora, 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 bora. Ó, tira ele na frente. Você nem pegou a chave daquele, pegou? Peguei. Nunca que pegou, e pegou a desse por quê? Não, peguei. Opa. Tá pilotando muito, hein? Tá aparecendo até o Need for the Racer. Need for the Racer. É, Need for the Racer. Ai. Ele foi pra cá, mas não sei cadê ele. Salvei. Fala aí, Vininho, Arte. Fala aí, Ninho. Alguém troca o casaco verde que o Skippin tá usando comigo. Oi. Ih, minha arma passou do vidro, olha lá, galera. Estou na Chaplin, mas tá tudo se escondendo. Tá se escondendo, se escondendo. Uhul. Uhul. Let's go. Aqui vai ter play depois. Vai ter, tem que ter, né? Salve, salve, vagabundo. Fala aí, churla. Como que vocês estão? Boa noite a todos. Ali é um cara em cima do prédio, viu? Eu vi. Morri. Bora. Tomei tiro dentro do carro. Vou me curar. Já caí já miado, já. Tchau. É o Kimi, maniga. Cush, cush. Fazer uma bandagem aqui. Skippin, você tá jogando x5? Não, tô jogando 2x2 com o Spiral Middle. Eu vou curar um pouco na bandagem, porque senão eu vou ficar sem cura. Só tenho dois Magic Kits. Ele tem o do tio. Ele tem o do tio, ele. Ah, eu também catei aqui do cara que eu matei. O do tio. Tem o Magic Kit? Eu tenho. É. Tem um. Boa. Boa. Oi. Boa, boa. Tô com um, dois. Não, um agora. Vamos lá. Eu sou o piloto? Pode dirigir. O cara na frente. Boa. Vai, vai, vai. Pega. Acertei o primeiro. Acertei de novo. Ranquei o Kappa. Três. Ranquei. Aqui eu mato. Pra esquerda eu mato. Tá boa a bala. Matei. Boa. 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 É o que me mania. Qual que você tá pegando? Primeiro? Caralho, os dois de speed. Caralho. Caralho. Porra. Caralho, aí. Azeve. Porra. Calma, carregar. Cá. Speed aqui, Skit, por favor. Pra ver como fica no meu boneco. Tá bonito. E ver qual que tá melhor pra dropar, ó. Vai. Tá melhor, pô. Vai. Agora tá dando, mas pode ir. Eu tropei da chave, tá bom. Vai. Sabe como é um modo bom pra tu sair do carro? Qual? Deitado. Entra deitado. Entra deitado. Drop shot e dá, tá ligado? Dropa. Dropa todo bugado, igual eu dropei ontem, no final de partida. Porra, dopei dando redopinho que não entendi nada. Quando eu dropei a mira, foi lá pra trás, voltou e eu voei. Juro por Deus. Já mais 4 é alguma? Não, não. Só entre os 10 ali só. Vai jogar só solo hoje ou vai puxar 5? Vou jogar só solo e depois jogo x5 com a galera. Opa. Opa. Antes era massa, né? Me zé 1. Era da hora de fire aí. Era. Tô achando que já deu essa cidade aqui por hoje, hein. Galera, o jogo tá muito alto. O jogo tá com volume muito alto. Já foi, já foi, já foi. Só vai. Só vai. Só vai. Escutei. É. Explodiu os carros ali, né? Uhum. Bora que vamos. Sabe por que é bom você ficar tirando assim? Aham. Porque não cai bait. É. Cai nenhum bait. Já explode antes. Lê lá em rachito no prédio. Lá em cima. Tô, né? Ip. Ip, porra. Morreu. Ip. Ip, tá trolando. Que ouve, que ouve. Bora, bora, bora. Ip. Vai, tô aí. Mutou meu microfone. Meu microfone mutou. Vambora, você viu alguém? Não. Meu monitor desligou. Eu sei que tu caiu. Não. Não, relaxa. Tranquilo. Tava aqui o tempo todo. Cidade, rachito, o que você acha? Lá, lá em cima do prédio de rachito tem um. Rachito. Vamos lá, então. Aí, ó. Na frente aí, ó. Cala. Aí. Olha aí. Ah, não. Não rica ali, ó. Desceu? Aqui, ó. Aqui mesmo. Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar. Em cima, em cima, em cima. Me atirou. Boa. Desceu, arranquei o capa. Matei. Pega o carro aí, vamos. Bacelera na frente. Vai por aí. Isso, isso, isso. Tem um atrás da pedra gorda. Cartou ele? Aham, da pedra gorda. Lá do outro lado. Vai por trás. Vai por lá. Cartou. Boa. Deu um two-tap bonito ali no de cima, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Foi two-tap esse aqui, não foi? Todos os dois two-tap, você viu não? Três balas em casa. Nice, nice. Só os seus estirinhos, tá, tá. Tá, 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 tá. Só trabalha só no tá, tá, agora. Tá, 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 brincando. Tá, 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 brincando. Tá, 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 tá. Quer loot? Quer loot? Ó, subcrime, subcrime, ó. Três, dois, um, subcrime. Ih, nunca que é. Ah, esse carro aqui não tá fumaciando não, hein. Deixa eu te falar aqui. Ó, 82%. Então vamos nesse. Esse aí tá tinindo. Filha da puta. Vai. Chipinho, divulga seu DPI e sensibilidade. Cara, vocês querem que eu faça isso mesmo? Vai azedar, hein. É segredo. Você tá usando quantos tiros por segundo hoje? Oi? Tá usando quantos tiros por segundo? Rapaz, posso divulgar também não. Pode não? Posso não. Aí é segredo. É segredo. Vou falar. É. Cada um coloca quantos por segundo quer, né? É verdade. Tranquilo, tranquilo. Tá, 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 gigando. Nem esforço fácil. Só segura o botão. Nem ele sabe quantos segura. Ele botou vários. Bora, tem não, tem não, tem não. Já vai lá pro meio da C. É, é, lá no meio. Olha a cara, Sainz. Não, não, não. Sainz, ah. O Matato já fala, ó, Sainz. Olha, foi tu? Foi não. Foi eu? Foi não. Foi não, né? Não, 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 não. Deve tá ali. Jura? Juro? Tão querendo pegar a gente. Tem uma baita aqui, tem uma baita aqui. O carro, o carro, o carro pressiona a baita. Eu vi, eu vi. Aí tacaram bomba. Dois, dois dentro do prédio. Eu vi, lá em cima, no topo do prédio. Tô subindo. Capa. Tira a cara. Olha que capa. Por lá. Por lá pela parte de trás, olha. Por, por pra trás. Arranquei capa, arranquei tudo dele. Deve tá na merda. Vamo pegar, assalto aqui. É possível não, pô. Pera aí, pera aí. Escuta por aqui. Por aí, vamo fugir. Não é nesse prédio não, é no outro. Cê nem viu. Não. Se tiver... Não. Não. Se tivesse de fugir, já era pra tá aqui. Cadê? Stick Knight. Wind, brand, juice, don't cut. Long, que nem. O que que cê tá fazendo aí? Os caras tá por aqui, meu amigo. Fica aí. Fica aí. Olha aí. Aqui, ó. Olha lá. Mano, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ó aqui, ó. Vem cá, ó. Aqui, ó. Ó. Aí eles atiram na gente. Cara, olha aqui. Antes dele. Calma, tá lá em cima do morro. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse ponto, ó. Tá vendo aqui no cartaz? Tô. Vamos nesse restaurante. Cê sabe onde que é? Lá tem Stick Knight, filho. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá, retalha agora. Lá em cima. Ele subiu no morro? Como? Ele é o Deus. Ih, travou meu jogo. Foi? Aham. Vai. Tá aí reto. Aham. Aí reto, reto. Deu tiro na gente daí. É o Deus, pô. Bicho pulou. Vou aqui. Não é possível agora. Stick Knight. Deus te guarda. E Speed Drown. Olha lá. É parente seu ou Speed? Esse aí? Speed Drown. É parente seu ou esse? Olha lá. Matou dois. Speed Drown. Vou lá nele. Vamos lá. Vou mostrar quem é o pai dele. Oi? O que que eu queria? Fui lá te ver. What the fuck? Era ele, sim. Foi não. Jurar, mano. O bagulho de jurar é pecado. Você não sabia, não? Por mim? Eu juro. Por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Pronto. Jurou por Deus, por você, por seus pais. Não foi você. Vou voltar lá. Não foi o quê? E tá com as moças. Você disse agora. Jurou por seus pais, mas... Por você, por Deus. O que que eu disse? Ai, desliga, 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 desliga o mote. Da, 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 da. Bye, bye. Calma aí, Speed. Atrás. Você que desceu. Por que você não avisou que você desceu? Eu tenho que zucar ali, pô. Ah, se tu avisa que desce... Não, esse aí eu não ando, não. Aí tá trolando. Aí você tá trolando. Tá trolando, tá trolando. De col... Ali, ali, ali. Se fodeu. Outro carro vindo. Outro. Costa. Costa, 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 Costa. Cadê ele? Tá aqui o motor. Ele tá no carro. São vários, meu amigo. São... Cadê o motor? Ih. Corri. Matei. Ranquei. Tá na merda. Eu dropo aqui no avesso. Na merda. Noventa. Ai. Costa, Costa. Tô chegando. Ranquei o carro. Morreu. Headshot. Tem, tem mais três, eu vi. Do outro lado do muro. Era um time de cinco. Ó. Disse. Suas costas. São dois. Vou parar o Sangra. Porra. São dois. Um na minha direita. Ele da esquerda ali vai tomar... Dei dois nenhum aqui, o Collet. Pega eles. Pega eles. Eu dei quatro nesse cara aí, raparigo oficial. Só tem mais um azulzinho ali atrás. Aham. Tô ligado nele. Vou assistir aqui. Tá jogando as bombas, ele. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Você viu o que aconteceu? Você me... Você me fala. O que foi? Você vai ver quantos tiros eu dei nesse cara. Conta quantos tiros eu dei e me avisa quantos tiros ele recebeu. Conta quantos tiros eu dei e me avisa quantos tiros esse cara recebeu. Paralha. Paralha, você tá dizendo que eu matei e um foi? Um só que você matou. Tá pesado, né? Matei... Matei sete e foi oito. Você matou sete ou oito? Sim, sim, sim. Eu só vi matando um. Quem? Um que eu dei noventa e sete por cento, você matou. Foi não. Foi sim. Na cidade de PV lá. Na cidade de PV. Só matou um speed. O carro que tu disse que achou o pé. O do... Dentro do carro que eu matei o cara no... Olha lá, o speed matou oito. Galera, speed matou um. Floda um. Tá chegando um carro aqui. Eu matei o do ponto do posto. O carro, a parada do posto lá. Você ficou um aí, não. Bugou isso aí. Caralho, chegou três caras aqui. Esse carro só tem três gasolina. Dei três caras nesse cara, mas ele... O amigo dele vai vir pra zedapley. Um... Um... 1t1 uh uh Vou me curar Não quero nem saber que Tem que pegar um Cover bomb, Padre Agora sim! MAMO CHAI! Cadê o amigo dele? MAMO CHAI! MAMO CHAI! MAMO CHAI! Ai! É macro skip! CERTEZA! É macro skip! CERTEZA! A bomba! Me matei! Putz velho! Tem um airdrop bem ali eu acho! Será que dá pra fazer esses airdrops? Faltando poucos! Dá! Pode que dá! Dá não! Vejo sua live há 20 anos! Graças a Deus! MAMO CHAI! Espírito, você não sabe onde é aquele... Caracoles! Onde é aquele restaurante né? Aquele restaurante é por aqui! Tchon 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 tchon! Preciso ir... O! O é pra onde? Adução é no lugar que loucante! E não tem mais urna nessa! Só tem o W Mas tá certo Preciso de W W, W, W Oi Vai treinar? Fica forte lá Vai ficar monstro Tem que tomar os produtos pra crescer Tá tomando suplemento Mas tem intolerância à lactose Não, suplemento não adianta não, cara Segredo, sabe o que é? O que? Leite de miápica Como? Leite de miápica Mas não é pra comer não É pra beber Leite? Miápica É, tem que falar rápido mesmo Porra, isso aí é batata, mano Tu vai ficar monstro Calma aí Leite de miápica Eu vou te mandar Vou mandar pra sua casa Vou mandar Não Quer tirar uma do que? Quer não Leite de mi o que? Como isso também? Nyápica Nyápica? É Nyápica Nyápica Ai, entrou lá outro, porra Lá, amor de Deus Já volta Vai lá, vai lá, vai lá Já volta não Você não vai malhar? Como é que você volta? Oi Você não vai malhar? Como que você volta? Oi Eu volto Treinar, cheirar Você não vai malhar? Como que você volta? Tá, tá, tá Tá relombrado Tá relombrado Tá relombrado? Tá relombrado Você? Tá relombrado Perdi o capa Ele acertou meu capa também Speedo Tá bom Eu pego Obrigado Quero Eu não tenho molotov Falar que eu não pego isso aqui Metiu, hein Vou jogar Vou jogar Vou ruxar lá Vou ruxar lá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem, não Será que a Gaia vai lá? Ah, vou ruxar Galera, vou dar o couve pra ele Quem digitar um Eu deixo o couve pra ele Quem digitar cinco Eu vou pra safe Let's go Três Dois Um Ruxei Ih, tá um magic hit já rodando Let's go Quer nem saber Digitaram cinco Mas eu ruxei Nele 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 Eu ruxei Nele Eu ruxei Nele Meu Deus Eu duvido Tu Anda sem cueca Vai Chuva Pele 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 Peleca Deitei Guinness Guinness Tiquem Dinahs Vamos lá Alok Martini Fit I Nele Amstres ек